Vai tá bom hoje! Nossa amiga Adriana aí, ó! Eu achei que fosse melhorar, mas... Olha que frio dela... Pô, tem a... Não, mas tá longe. Pra ir filmar lá no... Pra ir em cima na curva lá, ela se põe, que ia dar um filmezinho massa, ó. Que daí pegava a subida aqui, mais a... A outra... O que que a subida é de um lado? O momento chegando aí...